Então, crianças, na nossa aula de matemática, nós vamos continuar estudando sobre as formas geométricas, né? O círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo, sobre essas quatro formas. Ficou na aula passada para vocês procurarem objetos ou construções que estavam perto de vocês, que tinham a forma de alguma figura geométrica. E aí, vocês encontraram quais foram os objetos que vocês acharam com a forma das figuras geométricas? Hoje, eu trouxe para vocês alguns objetos que estão próximos de mim, né? Que eu uso, que tem na minha casa com as formas geométricas, com as formas dessas figuras. Olha só, esse potinho que eu tenho, qual é a forma dele? De qual figura geométrica ele lembra você? Ele é o quadrado. Você lembra que ele quadrado, ele tem os quatro lados iguais. Então, este potinho, ele tem a forma de um quadrado. E você, o que foi que você achou na sua casa que tem a forma de um quadrado? Eu também tenho essa outra caixa um pouco maior, né? Ela também tem a forma de um quadrado. Então, foi mais um objeto que eu achei com a forma de um quadrado. Agora, eu achei também na minha casa, lá na minha cozinha, esse cone. E ele tem a forma de qual figura? Ele parece com um triângulo. Ele tem a forma de um triângulo, né? Ele não tem quatro lados. Ele não é quadrado. Ele tem a forma, ele lembra, a forma dele nos lembra a um triângulo. Qual outro objeto que eu posso ter aqui, que tem a forma de uma outra figura? Ah, eu tenho esse aqui, ó, um celular. O celular. O celular, ele tem a forma de quê? De qual figura? Ele nos lembra a um retângulo. Por quê? Ele tem dois lados maiores e dois menores. Então, os lados deles não são iguais, iguais de um quadrado. Ele é um retângulo. Assim como também, a minha agenda, ela tem a forma de um retângulo. E agora, tá faltando mais uma figura, né? Qual é? Essa aqui, ó. A minha fita que eu uso, ela tem a forma de qual figura? Qual é a forma dela? Representa qual figura? Um círculo, né? Então, a minha fita representa um círculo. Então, nós vimos objetos que têm a forma de quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Você observou na sua casa? Você observou no espaço em que você está, no ambiente? se também tem as figuras, né? Tem objetos com a forma das figuras que você aprendeu? Então, vamos ver agora no nosso livro de matemática, na página 88 e 89. Vamos resolver as atividades para fixar mais ainda o nosso conteúdo, o assunto, tá bom? Sobre as formas geométricas. Na primeira questão, na página 88. Abra o seu livro, página 88, para a gente continuar a atividade sobre as formas geométricas. Siga em frente. Então, você está vendo o desenho do trem, que está em branco, e você irá pintar relacionando as cores que estão em cima. Então, tem o triângulo rosa, o retângulo verde, círculo lilás e o quadrado roxo. Então, cada forma que tem no círculo, você vai pintar com a cor que está representada. Então, triângulo rosa, retângulo verde, os círculos de roxo ou lilás e os quadrados de marrom. Então, todo triângulo da mesma cor, todo quadrado com a mesma cor, tá certo? Agora, responda aos itens. No trem, que figura aparece em maior quantidade? Qual é a figura que aparece em maior quantidade no trem? É só conferir quantos triângulos aparecem, quantos retângulos, quadrados e círculo. Letra B. Que figura aparece em menor quantidade? Qual é a figura que tem menos nesse trem? Na página 89, desenhe no quadriculado abaixo um retângulo e um quadrado. Se necessário, use a régua. Nessa questão aqui, você precisa prestar atenção quando for desenhar o quadrado e o retângulo. Já falei pra vocês qual é a diferença do quadrado e do retângulo. O retângulo, ele tem os quatro lados, mas dois são diferentes. Dois são maiores e outros são menores, ou os outros dois são menores. Já o quadrado, ele tem os quatro lados do mesmo tamanho. Então, quando você for pintar no quadriculado abaixo, você tem que prestar atenção pra eles terem essas características. Letra A. Em que o quadrado e o retângulo se parecem? O que que eles se parecem? Os dois têm quatro lados. Eles se parecem na quantidade de lados. Os dois têm quatro lados. E o que o quadrado e o retângulo têm de diferente? O tamanho dos lados. Então, o que eles têm de igual? Ele tem os quatro lados. E o que tem de diferente? O tamanho dos lados. É isso que você deve observar quando for desenhar os dois no quadriculado. Tá certo? Fique ligado. Quatro amigos em forma. Leia com seus colegas e um adulto o livro Quatro Amigos em Forma. Escrito por Mário Vale. E aprenda mais sobre as formas. No final do livro, você é convidado pelo autor a criar objetos usando o triângulo, o quadrado, o retângulo e o círculo. Que legal, né? Aqui, você vai aprender sobre quatro amigos em forma nesse livro. Se você tiver a oportunidade de ler o livro, será muito bom. E você também, no livro, é convidado a criar, usando essas quatro formas, a criar alguns objetos. Então, lembrando, gente, todas as coisas, elas têm uma forma. E essas formas, que nós chamamos de quadrado, triângulo, retângulo e círculo, elas estão expressando os objetos, a figura dos objetos, né? Como a fita, que é o círculo. Na minha cozinha, eu achei o cone, que tem a forma do triângulo. O celular, com a forma do retângulo. E o quadrado, que tem aqui, ó, que é a forma do meu depósito. Tá certo? Então, observem as coisas ao seu redor, respondam a uma atividade que vocês vão analisar, vão observar como as coisas têm as suas formas. Certo? Até a próxima aula!